Olá viajante, eu sou Leonardo McLeod da Ordem dos Horadrim e trago para vocês um pouco do conhecimento coletado pela Ordem. Hoje vamos conhecer um pouco sobre as terras e culturas do santuário. Por isso... Fique um pouco e escute... Kandurás é uma terra delimitada pelo Golfo de West Marte a oeste e pela Cordilheira Tamoya a leste. Foi nessas montanhas que Hakis construiu a fortaleza do Portão Leste para defender suas propriedades contra os exércitos inimigos de Yvgorod. As terras de Kandurás são talvez mais conhecidas pelos eventos que cercam o retorno de Diablo e o escurecimento de Tristan. Nos anos que se seguiram a esses terríveis atos, os mercadores começaram lentamente a retornar à região, procurando lucrar com os aventureiros que sondavam as profundezas sob a Catedral de Tristan. A cidade de Nova Tristan surgiu, mas nos últimos anos voltou a declinar. Skoglen é um deserto verdejante e indomado localizado no extremo norte das terras orientais. Aqui, a cultura druídica vive em harmonia com a natureza desde os antigos dias do antigo imortal Vassili. Como diz a lenda, o Nephilim levou seus seguidores mortais a Skoglen e ensinou-lhes o Kaui Dura, o modo de vida que permitia aos druídas se unirem ao ambiente. Embora os druídas tenham evitado a magia tradicional, eles possuem outras habilidades milagrosas. Além de se comunicar com plantas e animais, eles podem assumir a forma de certos animais e, em alguns casos raros, até dobrar as forças da natureza à sua vontade. Mesmo no auge de seus poderes, os feiticeiros dos clãs de magos nunca ousaram entrar em Skoglen por medo da natureza selvagem e dos poderes selvagens que seus habitantes exerciam. O que se passa como civilização em Skoglen pode parecer grosseiro para alguns, mas os druídas não valorizam os grandes centros urbanos como os habitantes de Kejistan. A residência de Skoglen consiste em antigas torres de pedras conhecidas como colégios druídas espalhados pelas densas florestas da região. A maior dessas estruturas é a Tur Dura, considerada o coração da cultura druida. Lá, diz-se que os druídas aperfeiçoaram sua sinergia com a natureza por eras sobre os galhos de um magnífico carvalho chamado Gloanfarha. As ilhas Skoglen são localizadas ao sul dos reinos ocidentais, nos mares gêmeos. Elas consistem em quatro ilhas principais, Filhos, Skoglen, Lycander e Skartara. As ilhas são o lar da civilização Skari. Desde os tempos antigos, os Skars adotaram um governo matriarcal, na qual os homens têm menos voz e são proibidos de ocupar os cargos mais altos. Na verdade, o poder político é dividido entre duas castas, as Amazonas Guerreiras e os Oráculos Místicos. Cada casta é representada por uma rainha. Assim, ambas as rainhas governam as Ilhas Escovos em conjunto. As ilhas também são o ponto da origem da Irmandade do Olho Cego, Amazonas exiladas, que atacaram o mundo anos atrás. Você pode saber mais sobre esse grupo no vídeo onde eu falo sobre o Andarilho Sombrio, que o link vai estar no card e na descrição. O núcleo da mitologia Skari gira em torno de Filhos, um Nephilim de primeira geração e sua amante Lycander, uma seguidora angelical de Inários. Esses amantes condenados se comunicavam através de um artefato conhecido como o Olho Cego, que até hoje é considerado um dos objetos mais sagrados da cultura Ascari. A lenda diz que Filhos era um Nephilim ousado e poderoso. A anja Lycander sentiu-se atraída por Filhos e os dois se apaixonaram. Quando a demônia Lilith massacrou os anjos e demônios renegados do santuário, Lycander fugiu para o Paraíso Celestial. Ela manteve contato com Filhos através de um artefato em sua posse chamado O Olho Cego. Com o tempo, no entanto, os companheiros anjos de Lycander descobriram que ela estava se comunicando com alguém fora do Paraíso Celestial, embora não soubessem quem era. Lycander terminou o romance e insistiu que Filhos escondesse o olho para que o Paraíso Celestial não soubesse da existência do santuário. Filhos lamentou, mas continuou a se aventurar por todo o santuário e com o tempo conheceu a mortal Ascara. Os dois se apaixonaram e logo Ascara deu a luz a duas meninas. As meninas cresceram ouvindo histórias sobre o Olho Cego e juraram recuperá-lo. As irmãs então encontraram o olho na ilha de Escovos e foi lá que fizeram seu lar. Embora as gêmeas não usassem o olho para se comunicar com o Paraíso Celestial, elas descobriram que eram capazes de ver o futuro através de sua superfície espelhada. Assim foi que sua cultura cresceu com o Olho Cego no coração de sua sociedade. Da irmã mais valente descendia a casta amazônica e da irmã mais etérea evoluiu a casta do oráculo. As imensas e fervilhantes selvas de Torajan abrangem a maior parte da extensão sudoeste das terras orientais. Mesmo nas proximidades de Kejistã, esta região é um lugar estranho e exótico, repleto de flora e fauna vibrantes e perigosas que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar do santuário. As verdejantes florestas tropicais de Torajan cultivaram muitas civilizações antigas, muitas das quais se perderam no tempo. As reclusas tribos Umbaro da floresta Teganze continuaram sendo a exceção. Dizem que esses grupos se envolvem em um estilo de guerra altamente ritualístico, no qual os prisioneiros se submetem voluntariamente como sacrifícios para honrar os espíritos reverenciados da floresta tropical. A crença primordial do Umbaro é que nosso mundo é apenas uma cortina que oculta uma verdadeira realidade chamada Anwiro Yeikura, comumente conhecida como Terra Não Formada. Pode se perguntar como o Umbaro sabe que a Terra Não Formada existe se está escondida dos olhos mortais. A resposta está com os feiticeiros das tribos que supostamente podem ver e experimentar esse reino sobrenatural. Os feiticeiros são guerreiros espirituais temíveis que têm o poder de atacar a mente e o corpo com magias negras. Foi relatado que alguns feiticeiros possuem a habilidade de invocar criaturas mortas ressuscitadas para servi-los. Fundada por Hakis, Westmarch foi nomeada em homenagem à grande cruzada do senhor da guerra Zakharun e marca o ponto mais ocidental de sua conquista. Hakis era amado pelos povos do oeste e fez muito para trazer a civilização para as terras vizinhas, incluindo a construção de estradas, igrejas e a infraestrutura necessária para os territórios em expansão. Com o tempo, o herdeiro de Hakis, Korsik, continuou o governo de seu pai e transformou Westmarch em um bastião da fé Zakharun. Sempre cauteloso com os ataques dos bárbaros do norte, Korsik fundou o inexpugnável Bastians Keep para proteger tudo o que seu pai havia pensado em construir. Nos dias atuais, Westmarch é um reino que prospera no comércio por terra e mar. A influência da fé Zakharun diminuiu ultimamente e Westmarch é agora uma civilização voltada para o futuro. De fato, pode-se dizer que continua sendo um dos reinos mais saudáveis e vibrantes que restam em nosso mundo conturbado. Xian Sai é uma nação insulada, montanhosa, encontrada no mar congelado no topo do mundo. Devido a natureza um pouco diferente da ilha, os Xian desenvolveram uma cultura altamente distinta, desprovida de grande influência estrangeira. O reino se distanciou da guerra pecaminosa, da guerra dos clãs de magos e outros conflitos notáveis, mas viu sua parcela de conflitos civis. Historicamente, muitas das guerras internas de Xian Sai se originaram das manobras políticas das grandes famílias. Diz-se que esses ricos grupos comerciais estão constantemente competindo uns com os outros por influência e poder. Cada uma dessas famílias controla um aspecto específico da economia do reino, desde sua robusta indústria pesqueira até a mineração de metais preciosos e pedras preciosas na imponente cordilheira de Kuozi. Achei a religião de Xian Sai confusa, ostentando uma complexa hierarquia de deuses que até mesmo o sacerdote do reino nunca formalizou de maneira aceita. No entanto, é importante notar que esse sistema de crença não dissuadiu os Xian de praticar magia. As montanhas desloadas da nação estão, de fato, repletas de repositórios arcanos e um número incontável de artefatos encantados perdidos que sugerem que a magia faz parte da cultura há milênios. Hoje, magos do Ixar e Santum de Kaldim visitam a ilha a cada poucos anos em busca de jovens prodígios que podem tomar sobre suas asas e ensinar suas vocações específicas. Aqueles Xian que retornam à sua terra natal como magos completos são muito procurados pelas grandes famílias para preencher suas fileiras de seus exércitos pessoais. E isso é tudo por hoje. Porém, há muito conhecimento para compartilhar da ordem. Antes de sair, não esquece. Primeiro, se você não faz parte da ordem dos Roradren e está esperando o quê? Clique no botão inscrever-se para fazer parte da ordem. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esse conhecimento deve alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos quatro cantos do reino. E em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos conhecimentos para serem compartilhados. Também, não se esquece, me segue nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela e os links estão na descrição para que vocês possam ficar sabendo sobre o que vai estar saindo em futuros vídeos e todo o material que eu estou trabalhando futuramente para compartilhar todo esse conhecimento da ordem dos Roradren. Por último, até a próxima vez que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho. Tchau.